Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online de cerveza. Fiquem por aí, vale a pena. Fui há pouco tempo à TV e onde me sentei na sua cadeira de convidados, trocamos de cadeiras, tenho comigo Manoel Luís Goxa, Manoel Luís Nunes de Sousa Goxa. Exatamente, nome completo. Nome completo, bem-vindo. Conhecemos-lhe da televisão já há anos, na altura com bigode, em programas de culinária. Há 42. Meu Deus. O Homem das Boas Receitas, com cerca de 30 livros publicados, pois ainda publicaste outros livros de outros géneros, como As Mulheres da Minha Vida, A Vida de Cão, o que os cães nos ensinam sobre a vida e o amor. Lembro-me perfeitamente disto desde pequenino, eu lembrava-me de ti isto, lembrava-me de isto sempre, no dia de Natal, porque são os teus anos. Pois, dia de Natal, dia 25 de Dezembro. Faz antes hoje. Faço eu e faz, parece-me que o Menino Jesus. É, também, o nome não é estranho. Só confias nos cogumelos de supermercado, mesmo quando o teu marido, o Rui, compra num produtor em quem confia, tu não arriscas e não comes cogumelos do produtor. Mas nós no supermercado já encontramos não só os cogumelos de Paris, não é que são aqueles brancos, como um sortimento. Olha, uma palavra que... Sortimento. Sim, mas isto já lá vamos. Portanto, a variedade de vocábulos que eu ganho lento e que ganhei ao longo dos anos. E, portanto, há um sortimento, há um sortido de cogumelos de várias espécies, não é? E que são igualmente bons e credíveis, não é? Eu não arrisco muito, eu não arrisco muito, se bem que no Alentejo as pessoas saibam perfeitamente o que estão a colher. Sim, mas perceba. Eu, por acaso, eu não gosto de cogumelos, não consigo trincar. Ah, eu gosto muito de cogumelos. Mais coisas que eu descobri. Para adormecer, olha, aqui somos almas gémeas, para adormecer tens de ter silêncio absoluto e nada de luz. Sim. Não adoras as gorduras de certos pratos, por exemplo, no cozido à portuguesa, não comes o tocinho. És dos meus, é mais farinheira com farinheira. Eu não gosto, não, eu só como o cozido por causa da farinheira, aliás, se eu vou a um restaurante eu peço uma farinheira inteira. E, portanto, depois gosto de, não gosto nada, depois não gosto de carnes gordurosas, não gosto nada de chispalhada, de mãozinha, espézinhos de coentrada, isso não gosto de nada. Eu também não. Eu acrescento à farinheira, que eu adoro, acrescento a morsela e o chouriço. Ah, sim, gosto de chispos, mas particularmente da farinheira. Boa. Não tens superstições? Não. E adoras Paris? Viajas muito... É a minha cidade. Para já é uma cidade muito bonita, não é? É uma cidade, em termos culturais, muito intensa. Eu encontro grandes espetáculos de ópera, grandes concertos, grandes bailados. Ainda agora estive lá quatro dias e em cada dia vi um espetáculo diferente de ópera, bailado e teatro. Alta comédia. É o país da alta comédia. E depois é a cidade, quando se diz que é a cidade da luz, das luzes, isto não tem a ver com claridade de uma lâmpada, isto tem a ver com o iluminismo, com as ideias, com o pensamento. É a cidade dos filósofos, dos pensadores. É maravilhoso. Há toda essa magia, não é? Só andar a pé já é... É uma cidade para se andar a pé e olha que se anda muito, não é? Pois é uma cidade muito bonita. Se nós formos lá à Torre Eiffel, onde vamos uma vez na vida, nós percebemos que a cidade cresceu bem porque o que cresceu não foi degradar o que existia. Portanto, é uma cidade harmoniosa, uniforme, muito bonita. Mas aí andas muito a pé, mas ouvi dizer que não adoras caminhadas. Cá em Lisboa, imagina, Lona Teres, da porta até ao portão, e do portão até à porta, vais uma vez e já está bom. Não, eu gosto de caminhar, eu gosto de caminhar numa cidade onde há partida, eu sou completamente anónimo, não sou porque há muitos portugueses a trabalhar. Aliás, viu-se agora, eu encontrei várias pessoas e não turistas, portugueses que trabalham e aí saúdam-me e eu converso com eles, mas é muito agradável estar num sítio onde não se é conhecido e se pode caminhar livremente, sem problemas. E sei também aqui que não és adepto de praticar desporto, mas adoras nadar. Fazes muitas piscinas no verão, sobretudo de manhã e às vezes até ao final do dia. Sim, porque tenho esse privilégio de as ter, tanto no Alentejo, que é mais pequena, como aqui em Fontanelas, em Sintra, sim. Então dás muitas abraçadas. Não há algumas, também não exageramos. Para ouvir dizer que nadas mais do que caminhas, foi que disse a teu marido, obviamente que eu fui tentar... Mas falaste com ele? Falei com o Arrui, com certeza. Mas olha que há algumas... Eu estava aqui a ver, algumas coisas não são bem assim, mas está bem. Ah, não foi... Tu falaste com ele? Falei, sim senhor, andei aqui à procura e consegui. E nadar na barragem, nem pensar, porque tens medo das cobras. Não, eu tenho fobia mesmo. Fobia de cobras de água. E um dia, rapidamente, portanto, nós estávamos, nós temos uma barragem de dois hectares de água no monte e temos uma gaivota. Uma gaivota. Para andar a pedalar. Para andar a pedalar. Olha, estamos a fazer exercício. E há um dia que o Rui, estamos no meio da barragem, e o Rui diz-me assim, olha ali uma cobra de água. E eu digo assim, não, aquilo deve ser um marrão, sabe, qualquer coisa. A dado momento, continuamos a pedalar, não é? E nós colocámos uma plataforma com uma casa, com uma casota, porque nós temos gansos, para os gansos irem nidificar à casota. Nunca foram. Portanto, ficou ali uma casota. Ficou ali uma casota no meio da barragem. Nunca foram. Isto são as minhas coisas, as minhas ideias. Também puse uns postos para que as cegonhas façam ali ninhos, uns postos de saltos, porque têm peixe, têm muita chigana naquela barragem. Também nunca pusei. Também nunca pusei. Eu tenho três postos. Não é três a um, mas não desgosto a zero. Não arrendam aquele espaço, as cegonhas. E diz assim o Rui a dado momento, olha ali para a plataforma da casa dos gansos, estavam cinco cobras ao sol. E eu não me lembro como é que me pus em terra, porque eu disse ao Rui, eu não venho mais à barragem, nunca mais fui. Mas é cobras de água, aquelas pequeninas. Não, não, só cobras de água grandes, não são propriamente pequeninas. Para mim uma cobra, nem que seja uma minhoca, já é enorme. Até as do carnaval, não é? Até as falsas. Não acho graça, não. Ok, então agora, já conhecemos um bocadinho mais. Mas o Alentejo é isso. Há muita bicharia no Alentejo. São as formigas enormes, mas isso não tem problema algum. São os escaraveios, quando chega ali em outubro. São as... Há montes de coisas, há montes de coisas no Alentejo. Não vás à Austrália, não é? Não vou mesmo. Pois. Não, não vou mesmo. Para já não vou a países que andam por isso mesmo. Exatamente. Eu ando livremente. Nós não temos uma grande herdade. Nós temos uma herdade de 28 hectares. São 28 campos de futebol. É enorme para mim. Onde produzimos azeite e tudo isso. E temos os cavalos. Fazemos criação de cavalos, de ovelhas. Uau, que bom. Mas, sim, são fontes de rendimento da minha empresa. Na outra vertente, a vertente agrícola. Mas, eu só ando livremente no campo de inverno. Porque eu sei que cobras não as vou encontrar. E, portanto, é tranquilo. E no meio... Chega a ser ridículo isto. Não, não é nada. Eu tenho fobia de baratas. Já que eu dizia aos meus filhos. Ah, não tenho problema nenhum com baratas. São mais pequenas que o meu pé. É só pisar, não é? Não, não. Eu fujo. Eu trepo paredes. Não se explica as fobias, não é? E agora, com tanto trabalho... Até disseste que querias parar para dedicar mais a tua casa de bonecas. Parabéns para essa pesquisa. De bonecas. Obrigada. Ainda bem aqui mais. Mas, então, com tanto trabalho e os cavalos e o azeite e a televisão, que até disseste que querias abrandar para dedicar a casa de bonecas, não é? Quando é que consegues ler? Eu consigo ler muito por causa do meu trabalho. Ainda agora, quando estive em Paris, porque eu leio facilmente o francês, porque eu sou da geração do francês, sou capaz de ler sem recorrer ao dicionário ou ao tradutor. E é a língua mais bonita do mundo. Eu gosto imenso de francês. Eu não fui educado no inglês. E, portanto, ainda agora estive e vim carregado livros, ou venho sempre carregado livros, por causa do meu trabalho. Portanto, eu consigo ler muito nas férias e consigo ler, por exemplo, aos fins de semana. Portanto, eu divido-me entre os livros que tenho que ler porque vou falar com um escritor que escreveu um livro e eu faço questão de ler o livro de fio a pavio. Portanto, não facilito. Não leio o que está nas badanas e fico-me por aí. Não quero sequer que a minha equipa de pesquisa leia por mim, porque dois leitores têm duas leituras diferentes do mesmo livro. Eu sei aquilo que quero apanhar na conversa depois com o convidado a partir do livro, se for a partir do livro. E depois, eu vou tentando alternar entre os livros que tenho que ler, por exemplo, se tenho que falar. Eu agora comprei livros muito relacionados com o populismo e com a extrema-direita e com o crescimento da extrema-direita porque é algo que também chegou a Portugal e, portanto, interessa-me. Quando tiver que falar, por exemplo, com o André Ventura, que já falei, já conversei com ele quando ele foi candidato à presidência da República, eu quero estar munido de várias coisas, não é? Para além daquilo que eu já sei. E, portanto, eu procuro alternar, eu procuro ler esses livros que me vão, que são para mim uma mais-valia como apresentador de televisão na minha função de conversador com depois com livros que me interessam. Eu gosto muito de biografias, por exemplo, e então aí são os fins de semana. Eu tiro sempre, pelo menos, o sábado e o domingo para ler mais e nas viagens, então, eu dei comigo a ler justamente um livro de que, possivelmente, iremos falar, que é a biografia da Maria Teresa Horta. Justamente nesta semana, há 15 dias, li no avião para Paris, li no avião de volta e li sempre que chegava ao hotel depois de um espetáculo. Que bom, que maravilha. E já lá vamos, sim, senhor. E jantavas com o Walter Ugumain? Jantava com o Walter Ugumain. Gosto muito dele. Aliás, já tive a oportunidade de conversar com ele porque é um homem de afetos e isso reflete-se muito na sua escrita. Há um livro que eu li particularmente com muito agrado. Aliás, sugeri tê-lo como meu convidado, posteriormente, no meu programa da tarde, onde tu estiveste, para falar desse livro, que é o Contra Mim, que é um livro biográfico e é um livro onde a ternura, a doçura deste homem perpassa em cada página. Contra Mim, vou aqui pôr nas remunições. Contra Mim, é um livro lindíssimo. Walter Ugumain, ele que em 2007 atingiu o reconhecimento público com o Prémio Literário, o José Saramago, com o Remorso de Baltazar Serapião, que é um livro nada doce. E esse eu não li. Então, Jantar com o Walter Ugumain. Agora, vamos aos livros, às leituras escolhidas, sem ser em trabalho. Começamos, aliás, quando nós estivemos juntos na TV e tu falaste-me logo neste livro e eu fiquei curiosa, O Jovem Persa, da Mary Renaud. Exatamente, que é uma escritora inglesa, que já faleceu há vários anos. Aileen Mary Challens, nasceu em Londres. Exatamente, e é uma mulher que escreveu livros históricos e ela era muito dedicada à antiguidade clássica, portanto, este é um livro que me apaixonou. Eu lembro perfeitamente que levei este livro para férias, estava em Malta, e eu gosto muito de monumentos, eu gosto de igrejas, gosto de palácios, eu gosto de monumentos, eu gosto de património. Não foi pela praia, não foi pelas praias, que eu fui a Malta, e dava comigo a querer ir para o hotel, ou querer sentar-me numa esplanada, para ler o livro. E depois é daqueles livros que é vassalador e que depois tens imensa pena de que ele vai acabar. Isto deve acontecer contigo, quando os livros te arrebatam. Esse livro é muito interessante, porque é um livro que fala de bagoas, ou seja, fala de um eunuco que serviu Dario III, portanto, rei da Pérsia, e depois passa, uma vez que Dario é conquistado ou é derrotado por Alexandre o Magno, portanto, rei da Macedónia, passa a servir Alexandre e apaixona-se por Alexandre o Magno. E, portanto, estamos a falar, rei da Macedónia, portanto, estamos a falar de uma expansão do império de Alexandre o Magno e depois da paixão, do amor deste jovem eunuco que serve o seu Alexandre, o seu rei e o seu mestre. E, portanto, a homossexualidade, na antiguidade, este livro é muito importante para mim, não só pela história de amor, da história de arrebatamento entre um Alexandre o Magno e o seu eunuco, mas também ajudou-me também na descoberta da minha própria sexualidade, se bem que eu sempre soube que era homossexual e que era diferente. E disso nunca me causou problema algum. Ainda bem. Não, nunca. Eu nunca sofri de bullying. Esta coisa de viajarmos para o passado, muitas vezes eu também não percebo bem até que ponto é que eu não estarei limpado da minha memória coisas que me possam ter afetado negativamente, mas eu não tenho memória de ter sofrido de bullying, estamos a falar dos anos 60, e lembro-me sempre de que achava que tinha direito a ser diferente. Eu sabia que ninguém me iria a machucar, espezinhar, por eu ser diferente. Não sei se depois, não sei se isto era de forma muito consciente. Eu disse, eu sei que sou assim e agora vou entender porquê que sou assim e não vou deixar que ninguém me magoa. Isto foi sempre muito presente na minha vida. E essa confiança também, se calhar, ajuda exatamente se houvesse alguém que se fosse contrapor, já o estavas a afastar com a tua confiança? Mas essa confiança também foi dada por livros, nomeadamente por este livro. Na Antiguidade Clássica, como nós sabemos, na Grécia Antiga, nós sabemos perfeitamente que a homossexualidade era uma coisa socialmente aceita, aliás, os jovens, entre os 12 e os 18 anos, os efêbos, tinham um mestre, com quem mantinham relações amorosas, contudo depois, não quer dizer que eles fossem homossexuais, porque eles depois, fazia parte da iniciação até política deles, e da descoberta, e depois eles casavam e tinham os seus filhos e acabava-se a relação entre o mestre e o seu efêbo, o seu aluno. E, portanto, esse livro foi muito importante também por isso, mas, sobretudo, é a visão do Eunuco face a este homem enorme, Alexandre o Grande, que expande todo o império, de uma visão apaixonada. Diz mesmo, se as personagens estão vivas, devemos saber como fazem amor, diz a autora. Esta é uma trilogia, este o Jovem Persa. Exatamente, eu só li esse, curiosamente. O segundo da trilogia e o terceiro foi o último que ela escreveu. The Funeral Games, The Persian Boy, o segundo, jogos funerários, de tradução livre. Entretanto, falaste nos anos 60, é engraçado porque, lá está, estes livros, em alguns dos seus livros as referências à homossexualidade são explícitas, o que terá originado a alteração de títulos e constituiu ainda um obstáculo, lá está, estamos no início dos anos 60, na publicação dos livros em 1961 nos Estados Unidos. Do Jovem Persa, da Mary Renaud, que na verdade é pseudónimo, ela era inglesa, Irene Mary Challenge. A propósito então deste livro e da conversa que tu me disseste, recomendo-te dois, já terás conhecido Memórias de Adriano. Claro, então, ah, maravilhoso, Margarita de Orsonar. Com certeza. Porque lembro perfeitamente disso, da naturalidade com que se abordava a homossexualidade. Exatamente, então claro, esse é um dos livros que está na minha mãozinha de cabeceira. Que maravilha, Memórias de Adriano, também recomendo. E há um mais recente, mais contemporâneo. Acho que eu até estava a me lembrar disso, eu podia ter sugerido este, mas não. Mas o primeiro li O Jovem Persa, que foi muito impactante naquela fase da minha vida. Claro, e lembras-te que idade tinhas quando leste? Eu teria, eu teria para aí vinte e tal, trinta, portanto, por isso é que foi tão impactante, não é? Então pronto, obviamente, Memórias de Adriano foi como me lembrei, e o mais contemporâneo, O Canto de Aquilos, também te recomendo, já foi falado aqui neste podcast, que é da Madeleine Miller, Fala na Guerra de Troia e no Grande Amor de Aquilos. Olha, vale a pena, lá está. Vamos então para a Lídia Jorge, com o Misericórdia. Que li no ano passado, no verão, em São Paulo de Vance, foi o meu livro que me acompanhou, eu fui sozinho, sabes que eu viajo muito sozinho, até porque agora o Rui também deu em apresentador de televisão e portanto agora a nossa vida ficou um pouco complicada. Ganhámos muito tempo juntos aqui em casa, em Sintra, mas eu vou de férias, eu tenho que ir de férias, eu gosto muito de viajar, eu sempre gostei muito de viajar sozinho, também. Há 25 anos que viajo acompanhado, nós temos os mesmos gostos, pela ópera, pelo bailado, pelos concertos, música clássica, mas tira, e pelos museus, e pelo património, mas se tem que viajar sozinho não tem problema algum, porque viaja comigo, leva um livro, ou dois, neste caso levei, eu lembro perfeitamente que viajei em julho e levei três livros, levei o livro de Lídia Jorge, portanto, por deleite, e levei dois livros escritos pelo Papa Francisco, porque eu seria apresentador de três emissões de muitas horas, acompanhando a visita em agosto do Papa Francisco. nas vidas, nas barras das venturas. Exatamente, portanto, e adorei lê-los, aliás, preparei-me muito para essas emissões que me correram particularmente bem, justamente, aliás, escorrem-me bem porque eu estou bem preparado, porque leio, não é? E o livro de Lídia Jorge, que acaba por ser uma encomenda, segundo as palavras da autora, da própria mãe, não é? É uma celebração da vida quando a vida se está a extinguir. É um livro maravilhoso, é um livro que nos reporta para a velhice, a celebração da vida, a morte, o diálogo com a morte, é um livro, é um livro muito interessante, eu gostei, eu gostei imenso de ler este livro. Foi a mãe que estava num lar, não é? A mãe que estava num lar e que quase que sugere que ela escreva um livro. A mãe que estava num lar e que tinha diálogos com a morte, adiando a morte todas as noites, não é? Este livro também nos reporta para muita coisa, nomeadamente para os cuidadores, para pessoas que estão, que não são eficientes no cuidado dos mais velhos, mas por outro lado para aqueles que são cuidadores, para as questões dos lares, portanto é um livro que nos remete para um futuro que é comum a muitos cidadãos. E é também um alerta, uma chamada de atenção, não é? E todos nós vamos passar, por isso que é o fim da vida. Mas é uma celebração da vida. É uma celebração da vida. É muito positivo. Misericórdia da Lídia Jorge. Eu ofereci-o à Margarida Marinho, que esteve cá nesta temporada, aliás, esteve cá neste podcast na temporada passada. Este livro venceu este ano o grande prémio de romance e novela da APE, da Associação Portuguesa de Escritores, e é a segunda vez que a Lídia Jorge ganha este prémio. Já tinha ganho já há mais de 10 anos com o vento assobiando nas gruas. Fica aqui também a recomendação da Lídia Jorge. Misericórdia. Outres também a puxar para o coração. Agora é um pai do José Luís Peixoto. Morreste-me. Eu gosto muito do José Luís Peixoto. Nós temos belíssimos escritores, não é? Eu gosto muito do José Luís Peixoto. O Morreste-me sim. É um livro sobre o pai, é um livro sobre o luto, é um livro sobre a perda, é uma homenagem a... Mas é uma homenagem redentora, é uma homenagem salvífica, não é? Uma homenagem a este pai. Mais uma vez temos aqui um homem de afetos, não é? O afeto, a ternura, perpassa algumas das suas obras. E este é um dos livros mais impactantes que eu li dele, eu já li vários dele, aliás, e também os li por trabalho, portanto, leio-os por prazer, mas neste caso, sempre que eu entrevisto, sempre que converso com o José Luís Peixoto, eu procuro ler as suas últimas obras. Falta-me um, que tenho no Alentejo. O meu problema agora é que eu tenho muitos livros aqui, tenho a maior parte da minha biblioteca no Alentejo. E falta-me um que é o Almoço do Domingo, que tem a ver com o Comendador Rui Nabeiro. Exatamente. Estou doido para ler esse, eu sei que o tenho, agora não sei onde é que o meti. Eu empresto o meu... É o problema de ter uma biblioteca de muitos livros, muitos, 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 mas depois que não está bem organizado. Desde que tens que ir com o tempo. Com o tempo? Com o tempo, lá está. É o tempo. E o Morresto, isto é... Estou de livre a um diálogo com o pai, a sua ausência, e tanto é os motivos da recordação, como a necessidade de sobreviver à perda. Ao luto. Fazer o luto. Fazer o luto. E que engraçado, tu estavas a dizer, eu também leio quando entreviste escritores, e é o desafio que conseguimos dar a volta, com certeza, mas quando não adoras, mas se não adorar também é subjetivo. Mas que bom que é, então, ser um prazer ler por trabalho. José Luís Peixoto. É verdade. Se o livro não me agarra nas primeiras 20 folhas, eu ponho de parte. Não quer dizer que mais tarde eu teimo em regressar ao livro e ele não me venha a encantar. Mas é difícil. É difícil. Sobretudo quando vais entrevistar o escritor, não é, o autor? Sim, é difícil. O Morresto também já foi referido aqui neste podcast, foi a Sara Sousa Pinto, a jornalista, e a Sandra Barata Vela, a atriz, que adaptou este livro para teatro. Olha, isso não sabia. Pronto. Fica aqui também a recomendação. O Morresto, José Luís Peixoto. E vamos agora então à biografia que há pouco tempo devoraste, eu lembro que até fizeste um post, a Desobediente, a biografia da Maria Tereza Horta, escrita por Patrícia Reis. Gostei muito, gostei muito porque, para já, Maria Tereza Horta faz parte das Mulheres da Minha Vida. Eu fiz uma série de programas, penso que já referiste, justamente aí, que depois deu um livro. Fiz uma série de programas para aí há uns 11 anos, na TVI 24, a que chamei Mulheres da Minha Vida, longas conversas de uma hora com mulheres que são importantes para mim. Ou porque privei com elas e privo com elas, ou porque, através da pintura, através do que escreve, através do que dizem, me influenciaram, me entusiasmaram. Maria Tereza Horta é daquelas com quem eu privei, não muito, mas privei, portanto... Que honra! Conhecia, falei com ela várias vezes, ela dirigia a revista Mulheres, 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 sim, associada ao Partido Comunista Português. Eu sou do tempo, eu sou do tempo, meu Deus, eu tenho 70 anos, portanto, eu há 50 anos tinha 20, há 50 anos tinha 20, quando se deu o 25 de Abril eu estava com 19 anos, e portanto, porque neste momento tenho 69, a caminho dos 70, que só completarei, como já disseste, no dia de Natal, e portanto, a Maria Tereza Horta era uma mulher que eu queria, com quem eu queria conversar longamente, e filo para a série Mulheres da Minha Vida. Desconhecia muito, eu sabia muito dela, claro que me preparei para essa conversa, claro que eu acompanhei na minha adolescência tudo aquilo que se passou com as novas cartas portuguesas, com a Isabel Barreno e com a Maria Velho da Costa, portanto, um dos vários livros de Maria Tereza Horta que foram confiscados, foram proibidos, mas que entretanto alcançaram um grande sucesso, nesse caso, alcançou um grande sucesso internacional, nomeadamente no Reino Unido. Chamada as Três Marias, as Three Marias. Exatamente, as Três Marias. e, portanto, e aliás é um abanão no próprio regime, nessa altura, década de 70 já, década de 70 já, portanto, já em plena primavera marcelista, quando já o regime estava agonizante, e, portanto, este livro, para além da escrita da Patrícia Reis que é muito fluida, portanto, é uma escrita muito interessante, muito fluida, quase nos faz mergulhar na ação, porque um livro é isso, um livro é fazer-nos entrar na ação, temos aqui o retrato de um país na década de 60 e de 70 e eu acho que isso é muito importante e este livro não só me, eu gosto muito de biografias por isso, porque a biografia não nos dá, claro que uma biografia muitas vezes é romanceada, não é? Claro que uma biografia, uma biografia ainda por cima autorizada, que só conta aquilo que o autor, que o biografado quer, mas, por outro lado, uma biografia pode-nos dar o retrato do ambiente em que essa pessoa viveu e do país naquela época e é o que acontece com este livro e achei que este livro é muito importante nesta altura em que estamos a comemorar os 50 anos da Revolução de Abril, porque é um livro que fala justamente do que era o país para as mulheres antes do 25 de Abril, essa mulher é uma mulher livre e é livre também porque foi sempre desobediente, e depois acho que este livro eu não tinha preparado, eu não me preparei nada daquilo que venho conversar contigo, mas nem de propósito anteontem ou há dois dias ou há três dias sem um livro que está a ser muito falado, que é o Qualquer Coisa e Família, foi este último livro que é uma compilação de vários textos da direita, da direita mais conservadora, não posso estar a generalizar porque ainda não li o livro, portanto, Identidade e Família, se não me engano, o livro foi apresentado por Pedro Passos Coelho e nem de propósito porque entretanto está a ser muito polémico, mas eu também não alinho bem nessas polémicas por uma razão, eu preciso ler o livro porque está a ser polémico porque foram tiradas frases avulsas de vários textos e eu preciso ler os textos completos porque uma frase retirada de um contexto tem um efeito muitas vezes devastador e que não corresponde à realidade. Contudo, há ali uma frase de um dos textos que tem a ver com mulheres e que me assustou porque é absurda, porque é retrógrada, porque é reacionária. Quando um autor diz que as mulheres, que estranha que as mulheres tenham sido minorizadas, desvalorizadas, maltratadas durante séculos, nomeadamente no nosso país, porque sendo a maioria, as mulheres, sendo a maior número, não se queixaram, eu acho isto gravíssimo. Mas como é que se podiam queixar as mulheres na década, não vamos mais longe, década de 60, vamos ao período em que viveu e vive a Maria Teresa Horta, lutando pelos direitos das mulheres. Como é que as mulheres se podiam queixar se a sociedade era dominada completamente pelos homens, se as mulheres estavam remetidas ao lar, que era um verdadeiro cárcere para elas, elas estavam encarceradas como donas de casa submissas ao marido. Sim, sim. Estas mulheres saíam muitas vezes do jugo do pai para serem entregues ao jugo do marido, não tinham voto, não tinham direito ao voto. As mulheres em Portugal ganharam direito ao voto em 1968. Em 68! Estamos já na segunda metade do século XX, repara. Estas mulheres não tinham direito e isto, isto, que quem não sabe, aprende na leitura do livro da biografia da Patrícia Reis, biografia da Maria Teresa Horta, estas mulheres não tinham direito a carreiras diplomáticas, na magistratura. Estas mulheres não podiam... E isto tem um caso muito próximo de mim. Estas mulheres não tinham direito a divorciar-se dos maridos. O divórcio não estava, não era permitido desde que o casamento fosse pela igreja. Em 1958, a minha mãe separou-se do meu pai. Em 1958, a minha mãe levou com a anatma de ser separada judicialmente. Era o que estava no bilhete de identidade. Tipo cadastro, quase. É quase. Porque as mulheres eram apontadas como separadas judicialmente. era um escândalo para a sociedade. A minha mãe só foi divorciada em 75, quando se dá a revisão da concordata com a Santa Sé e isto é uma conquista da democracia. Curiosamente, as pessoas não sabem, o divórcio existiu na Primeira República, entre 1910 e 1940. Podia-se divorciar. Um casamento pela igreja podia ser anulado com mútuo consentimento. É curioso. Pois é. Em 1940... Já regredimos várias vezes. Exatamente. E agora, portanto, quando eu vejo um discurso destes, quando eu vejo um discurso destes, ou quando eu vejo frases destas num texto que pertence a um livro que terá, certamente, eu não acredito que a doutora Manuela e antes tenha escrito um texto reacionário porque eu conheço bem. Eu sei que há textos, por exemplo, que falam em outros modelos de família. Porque isto é o que acontece. São os tempos atuais. O mundo avança. Não é? E portanto, quando eu vejo um texto que nos diz este tipo de coisas sobre as mulheres, eu vejo quanto importante é para as jovens lerem a biografia de Maria Tereza Huerta porque justamente nos dá conta do país que éramos antes do 25 de abril de 1974. Agora, sou de opinião que este livro tem que ser publicado porque justamente a democracia deu-nos a quebra da censura. Portanto, liberdade é isso. É escutarmos todas as opiniões. Esta é uma opinião, acho que há textos que são de um conservadorismo anquilosado, reacionário mesmo e portanto, tem que ser combatido justamente com o outro lado da informação. Tem que ser combatido com os factos que fizeram este país, com a realidade deste país antes do 25 de abril. Eu penso que é importante que sim senhor, pois que sejam editados estes livros mas depois temos que ter acesso justamente ao outro lado. Pois. E não é preciso ser de esquerda para defender o direito à igualdade por parte das mulheres. E lembro quando ficou ainda o choque ainda de há poucos anos de o quanto subiu a taxa de divórcio. Então, mas agora já podem. Tarei acho que semanalizou um bocado agora. É muito fácil, não é? Sim, também é fácil o que a gente está a escalar. É verdade, nós temos relações longas, não é? Eu tenho 25 anos, computarei no próximo mês de junho. Maravilha, tenho 22. Eu cheguei para aqui, velho, 22 anos de namoro. Mariana, não é fácil viver com outra pessoa. Tem que se conversar, tem que se argumentar, tem que se ceder, tem que se encontrar pontos de compromisso, não é? Pontos de conciliação. E também, e às vezes ceder, lá está, e também partilhar vulnerabilidades. Com certeza. É mesmo. A desobediante, a biografia da Maria Teresa Horta, escrita então pela Patrícia Reis. A Patrícia Reis disse numa entrevista que é a última biografia que ela escreveu, que está absorveu, mas que é amiga da Maria Teresa Horta, que também aqui ajudou. E falamos então, fala-se então na dor e no abandono que chegaram cedo à vida da Teresinha, a alcunha da Maria Teresa Horta, a filha mais velha de um dos mais prestigiados médicos da capital, mulher livre e corajosa, descendente dos Marqueses da Lorna, aliás escreveu um livro sobre isso. Essa mulher já, essa sua ascendente, já uma mulher corajosa e à frente do seu tempo e livre. Sim, e ela escreveu um livro que é As Luzes de Leonor. De Leonor. Pronto, é um bocadamaço. Pronto, também sobre a Marquesa da Lorna, da Lorna de Lascimento, Prémio Dom Dinis. E se recomenda também, então as novas cartas. Que aliás é uma fonte de inspiração para ela. Sim, e ainda bem, como descendeu, também ajudou a estar próximo. E aí também percebemos a poesia e a obra escrita pela Maria Teresa Horta, com a sua biografia. Maria Teresa Horta é das mulheres mais corajosas deste país, vamos reportar justamente à década de 60, à década de 70, portanto, antes da Revolução de Abril, porque falou de erotismo, falou de sensualidade e falou do direito ao prazer. As mulheres não tinham que sentir prazer. Isto antes do 25 de Abril. Tinha que fazer um favorzinho. As mulheres eram parideiras, tinham que ter filhos, não tinham que ter outra profissão que não a de ser dona de casa. Atenção que há mulheres que são donas de casa e são mães a tempo inteiro por opção. Mas nesse caso, eu acho que deviam ser pagas. Deviam ter estatuto, que não têm, e deviam ser pagas porque são tudo e mais alguma razão. São cozinheiras, são enfermeiras, são tudo e mais alguma coisa. Houve agora um caso noticiado de uma, acho que foi nos Estados Unidos, de uma mulher que recebeu uma anunização do marido depois de se separarem pelo trabalho que ela fez em casa. É justo, é justo. Agora, o direito ao prazer. Maria Teresa Horta fala na sua poesia, justamente, e nas novas cartas portuguesas, mas na sua poesia fala do direito ao prazer. A mulher e o seu corpo, o direito a ter prazer. E agora, que se volta a falar nisso, parece que é novidade, parece que só agora é que se fala. Mas já havia quem tentasse. E por isso era chamada à pida. Exatamente. E por isso era chamada à pida e por isso via os seus livros serem permanentemente retirados das... Retirados das prateleiras. Pois. E as novas cartas portuguesas foi escrita em 72, as Três Marias, Lá está. Maria Isabel Barreno, Maria Velha da Costa. É isso, Maria Velha da Costa. Pois, mas eu não conhecia como Maria Isabel... Era só Isabel Barreno, mas sim, claro que é Maria porque são as Três Marias. É muito essa geração, não é? O Maria ser o primeiro nome e só serem chamadas aí pelo fundo. Este livro, em 20 anos de 70, revelou ao mundo a existência de situações discriminatórias agudas em Portugal, relacionadas com a repressão ditatorial, o poder do patriarcado católico e a condição da mulher, o casamento, a maternidade, a sexualidade feminina. O tal livro que foi censurado. As Novas Cartas Portuguesas. Fica também aqui a recomendação. Uma das páginas mais dramáticas desse livro tem a ver com aborto. Tem a ver com a interrupção voluntária da gravidez, que é uma conquista também da democracia e ainda por cima, se não estou engano, foi através de referendo. Portanto, o povo português referendou a interrupção voluntária da gravidez. E é muito interessante vermos que neste tal livro que saiu agora, pois justamente há quem advogue a revisão. A revisão da interrupção voluntária da gravidez, que é um direito que as mulheres... Para já eu acho que é um direito assimilado pela sociedade. E esse livro, é também importante ler esse livro para se perceber como as mulheres morriam às mãos de curiosas e algumas delas faziam autoabortos com uma agulha de crochê e punham em risco a própria vida. É isso que queremos de volta? Sim. Ainda por cima quando temos uma lei da interrupção voluntária da gravidez que tem que obedecer a certos parâmetros. Portanto, e o que é certo é que as mulheres não passaram a abortar a partir do momento em que se tornou legal. E é um direito da mulher e acredito que nenhuma mulher aborta de livre vontade. Tem que passar por um processo muito violento. Não é fácil, com certeza. Com certeza. Agora há um Estado nos Estados Unidos que não só regrediu como ainda que é chocante isto é proibido o aborto e nem a violação é considerada uma exceção. Isso é... Ainda bem. Como entender isto, não é? Todo um outro podcast Sim, sim, como entender isto é desprezo. Não, nós arriscamos-nos a este retrocesso civilizacional mais. É importante porque nós... Vamos lá ver. O 25 de Abril foi há 50 anos. Isto quer dizer que já nasceram duas gerações porque uma geração é de 20 anos. E eu acredito, por exemplo, porquê que os jovens, porquê que os jovens, tantos jovens, votaram num partido de extrema direita? O que é que falta aqui? Estes jovens nasceram numa democracia. Portanto, para eles a democracia é uma realidade indiscutível e adquirida. E não a democracia. A democracia... Gostou muito. Não, isto está sempre em risco. Sim, sim, sim. Gostou muito a conseguir. Vai às democracias da Antiguidade. Aliás, vamos ao berço. A democracia de Atenas durou dois séculos e depois acabou. A democracia de Veneza. A democracia de Roma. Acabaram. Portanto, cuidado. As democracias acabam e a seguir às democracias vêm em períodos ditatoriais. Que horror. Não é? E achávamos que isso já era passado, não é? Sim. Não. E de repente não é. Não, não. E de repente está a voltar atrás. Leiam, leiam. Procurem conhecimentos. E uma biografia como esta da Patrícia Reis que eu acho de grande utilidade dá-nos o retrato. E digo isto por cima para as mulheres, para as jovens. Para as jovens que hoje em dia podem ser esbofeteadas pelos namorados e acham normal. E acham normal. Isto era normal era antigamente em que entre marido e mulher não se metia a colher. Exatamente. Não é? Portanto, é importante. É muito importante ler. Boa. A desobediente da Maria Tres Horta e fiz que... Abençoada a desobediência. O título é maravilhoso, não é? Ela que recebeu vários prémios e que recusou alguns. Exatamente. Grande desobediente. Ah, nomeadamente recusou alguns porque quem os iriam entregar... Eu penso que foi Pedro Passos Coelho que iria entregar um prémio e ela recusou por vir das mãos de Pedro Passos Coelho. É uma mulher coerente. É uma mulher coerente. E genuína. Sim. E as luzes do Lenor também fica aqui a recomendação. A Dalila Carmos escolheu este livro na sua temporada no episódio 40. Maria Tres Horta Patrícia Reis escreveu A Desobediente. Agora ao dia de hoje se a tua vida desse um livro qual seria o título? A Vida Que Quis. A Vida Que Quis. Boa. Essa foi fácil. Essa foi muito fácil, sim. Que engraçado. Eu recomendo-te já também o Retorno da Maria Dulce Cardoso. Recomendo-te Os Cadernos das Memórias Coloniais da Isabela Figueiredo que é uma ótima autora já cá esteve também neste podcast. E agora vamos a uma pergunta mais difícil ou não. Se calhar também vai ser fácil. O Jovem Persa da Mary Renaud A Desobediente A Biografia da Maria Tres Horta Morreste-me do José Luís Peixoto e Misericórdia da Lídia Jorge Escolho um. Maria Tres Horta Calculei. Ainda para mais agora está um frisquinho. Porque é muito oportuno é muito atual não é? Por tudo aquilo que eu disse. Curiosamente eu estou a escrever um livro que não vai ter esse título mas é um livro que... Mas cá está preciso de tempo. A Vida Que Quis Mas não vai ter esse título mas é um livro que vai pegar não é um livro não é uma biografia não é um livro autobiográfico mas é um livro que vai passear vai viajar por 42 anos de televisão 32 dos quais a fazer diariamente programas e ouvir pessoas portanto eu vou pegar estou a pegar em muitas histórias que eu vi que me impactaram e depois vou cruzando essas histórias com factos da minha vida portanto vou dar um exemplo eu entrevistei uma jovem trans chamada Alice uma história impressionante mas quem me impressionou ainda mais foi o pai que estava ao lado da Alice e que esteve sempre do lado da Alice neste processo um homem um pai que sorte a Alice que sorte a Alice em ter aquela mãe mas acima de tudo aquele pai e o texto vai ser o pai da Alice depois dessa história contada eu vou falar do meu e portanto vai ser a partir dos episódios das histórias que eu absorvi ao longo de 32 anos de programas diários em que eu vi pessoas eu vou pegar vou intercurtar vou cruzar com factos da minha vida e o título não podia ser a vida que quis mas vai ser vai ter outro título que tem a ver com a primeira história a senhora dos panos brancos uau e já estás a escrever já estou a escrever mas eu quero quero parar eu queria mergulhar no livro a tempo inteiro é impossível portanto é que tu falas em parar de fazer televisão para desgosto de sementes não é parado de me deixar eu falo muito em parar de fazer diários semanais sim senhora uma conversa por semana mas acredito que não seja ainda para já agora eu quero que o livro saia em finais do próximo ano Boa fica aqui em primeira mão um aviso exclusivo não vale a pena então olha livros que eu te recomendo e depois deixo aqui o descritivo no podcast o canto de Aquiles Ah vou já apontar vais gostar não tenho uma dúvida é muito bonito e é uma história de amor maravilhosa com a guerra de Troia como cenário Memórias de Adriano já leste claro da Margarita e Orsonar O Retorno da Dulce Maria Cardoso e os cadernos de Memórias Coloniais da Isabela Figueira da Isabela Figueira já li tudo tanto recomendo tudo agora no fim desta conversa sou eu que ofereço um livro pensei aqui em vários até podia ter trazido o canto daquilos mas eu acho que já ofereci neste podcast e eu gosto de ser original gosto apesar de já ter feito mais de 100 entrevistas gosto sempre de tentar oferecer um livro que ainda não não tenho oferecido então há uma autora espanhola Irene Valerro que escreveu O Infinito Num Junco que eu também já já ofereci ofereci à olha também da TVI a atriz Joana Pais de Brito e a Sara Rodi escritora a Joana Pais de Brito é a TVI é a SIC é a SIC não é assim que nada é RTP quer dizer uma atriz e um ator não são de lado alguns são de todos os canais mas acompanhámo-la pois então olha eu não vejo televisão está a visto não é mas eu gosto de ler mas durante muitos anos fiz rádio de manhã não é de madrugada durante 10 anos então também não via como eu te compreendo eu durante sei lá 30 não 28 anos fiz as manhãs não vias televisão à noite não não via televisão à noite mas eu a televisão gosto particularmente eu gosto muito de política e de debates políticos portanto eu essencialmente não perco é um debate não perco é um é um programa em que há discussão de opiniões e portanto é isso sobretudo que eu acompanho e vias mas depois também temos a Netflix onde eu encontro muita coisa interessante e portanto sim para descansar a cabeça sim ou não 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 também te recomendo aliás pensei nesse mas como já o tinha oferecido aliás fui confirmar que eu tenho tudo anotadinho e a Sara Rodi a escritora também escolheu esse livro então trouxe-te outro livro desta autora também um sucesso a Irene Valerro que é O Silvo do Arqueiro que é um romance de aventuras de guerra de exílio de amor é uma viagem pelos mitos de um passado que ainda ilumina o nosso presente então quando Eneias fugindo do saco de Troia mais uma vez com o Silvo do Arqueiro isto é mesmo um jogo único entre história e lenda é uma homenagem à arte de contar histórias ao valor eterno do mito e depois então é Eneias foge do saco de Troia com o seu filho naufraga na costa africana nas praias de Cartago com o seu destino está nas mãos da reina e Elisa séculos depois num tempo circular e envolvente o poeta Virgílio tem de recriar por encomenda do Imperador Augusto aquela aventura e as glórias passadas do já vitorioso império que esconde abismos de miséria estou a ler e ganância por trás do seu mármore faustoso eu adoro estas frases portanto acho que é o teu género espero que sim espero que gostes e foi um prazer Manoel Luís Gocha ainda bem que disseste eu gosto destas frases porque a leitura deu uma outra coisa vocabulário léxico vocabulário exatamente e é importantíssimo ter vocabulário eu nunca direi ouveram como ouço diariamente na televisão nunca direi fizestes nem atos que dores portanto ler dá-nos léxico dá-nos riqueza eu tanto posso dizer velho como avoengo como vetusto ainda por cima a língua portuguesa é riquíssima e nós estamos a reduzi-la ao básico e o TikTok não traz novo vocabulário não a internet as redes sociais são confrangedoras quando estamos perante o português que lá é escrito mas é escrito com arrogância muitas vezes para maltratar e ignorância mas eu lhe faço questão quando vejo um comentário que não me é favorável com um erro em português eu respondo corrigindo a palavra adoro o que eu vou fazer recomendo aos nossos ouvintes que é que os nossos filhos doem sobre esta conversa obrigada Manuel Luís o gosto foi meu porque vim falar de algo que amo que são os livros muito obrigada obrigadíssima e até uma boa próxima obrigada quem nos ouve para a semana ao baixo